Olá pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês para falar sobre negociação. Eu tenho uma hora de conversa com vocês, a ideia é que eu traga alguns elementos aqui na nossa palestra e depois eu vou ter meia hora para o nosso debate, para alguns pontos específicos, vocês fiquem à vontade, tá legal? É claro que a ideia no início é que vocês participem, fiquem à vontade. Qualquer questão que vocês tenham, independentemente de esperar o final, fiquem à vontade para a gente conversar. Bem, eu sou Guilherme Miziara, o pessoal me chama aqui só de Miziara, e aí vocês, eu trabalho aqui na Fundação Dom Cabral há cinco anos e há 12 anos com a parte de comunicação e negociação. Eu sou um dos professores dessa especialização que vocês estão vendo, e a ideia é trabalhar com vocês, trazer alguns tópicos que eu abordo na minha aula, para que vocês entendam ainda mais do perfil do professor da Fundação Dom Cabral e como a gente pode realmente auxiliar você no seu dia a dia, seja na empresa, mas não só isso, eu estou falando de uma forma bem ampla, a gente aqui treina você para a vida, para o dia a dia e não somente para a sua empresa. Então a ideia é trazer aqui alguns elementos de negociação que vão facilitar você para que você consiga o resultado que você deseja. E aí eu trouxe alguns tópicos principais para a gente conversar bastante, e quero de novo reforçar que vocês fiquem muito à vontade. A ideia é que o tempo passe rápido, porque dizem que uma boa aula é quando o tempo passa rápido, né? Quando é bom, eu falo, nossa, já acabou, se acontecer isso foi porque foi uma boa aula, uma boa palestra. Eu costumo dizer que uma boa aula é inversamente proporcional à esteira de academia, que é aquele tempo que não passa, né? Esteira de academia, eu, por exemplo, todos os dias corro 40 minutos na esteira, só que lá no relógio da esteira bate seis minutos. É um pouco diferente o relógio da esteira e da minha cabeça, é um pouco diferente. Mas a aula, a ideia é que seja interessante, que a palestra realmente passe rápido, mas com muito conteúdo, conteúdo relevante para você usar no dia a dia. Então, eu vou trazer aqui algumas táticas negociais, algumas ideias para que você negocie melhor e consiga ainda mais resultado. Lembrando sempre, que a gente conversa muito aqui na Dom Cabral, é que as pessoas, elas não falham de propósito. Eu não conheço uma liderança que fale de propósito. A pessoa vai lá fazer o seu melhor, mas acaba não conseguindo realizar. E a negociação é uma das tarefas que nós mais realizamos, mas a que pouco treinamos, né? As pessoas não treinam muito a parte negocial, as pessoas vão no talento, né? Não, eu consegui, eu tenho experiência de 30 anos. Experiência, é claro que é válido, mas assim, quando você entende o processo de negociação, fica muito mais simples. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente entrar aqui, e depois eu vou passar alguns slides com algumas características. Mas só para exemplificar, eu, uma vez eu estava em casa, e chegou um amigo meu e falou assim, o nome dele é Alan, ele falou assim, vamos entrar numa aula de natação? E eu falei assim, não, Alan, porque eu já sei nadar. Eu nadava há 15 anos, eu tinha uma piscina no meu condomínio. Pode acontecer de uma pessoa aprender a nadar sozinha? Pode acontecer? Pode, né? Eu nadava sozinho, tinha uma piscina no condomínio. Ele falou, vamos entrar numa aula de natação? E eu falei assim, não, porque eu já sei nadar. E esse meu amigo, ele veio argumentar comigo, ele veio negociar comigo para entrar na aula de natação. A ideia era que a gente fizesse uma travessia chamada Travessia dos Fortes, que tinha aqui no Rio de um forte, Copacabana, Forte do Leme, 4 quilômetros. Eu acabei fazendo duas vezes. Mas eu falei, pô, não, porque eu já sei nadar. E esse meu amigo veio argumentar comigo, na aula de negociação, eu falo muito sobre argumentação, mas amigo argumenta de uma forma um pouco diferente do que eu converso na aula. Como é que amigo argumenta comigo? Ele falou assim, pô, vamos, pô, qual é, pô? Vamos lá, pô, que isso, pô? Comigo, pô, que isso? Assim, pô, vai deixar, pô? Que isso, pô? Foram argumentos tão bem estruturados que eu aceitei, né? Foram tão bem trabalhados que eu aceitei. De novo, na nossa aula é um pouco diferente os argumentos, tá? Eu estou falando só aqui, dando exemplo amigo com amigo. A Dung Cabral é bem diferente esses argumentos, a gente vai falar mais. E eu fui à loja de natação, chegando lá, o professor falou assim, professor Rogério, falou assim, você sabe nadar? Falei, nado há 15 anos. Ele falou, nossa, praticamente um profissional. Falei, praticamente. Falei, então me dá uma ideia de o que você nada, assim. Falei, eu vou no mar, eu vou em piscina que não dá pé. Ele falou, nossa, você nada bem mesmo, né? E ele falou assim, nada até o outro lado para observar como você nada. É assim que a gente faz, né? No primeiro momento, alguém que já praticou natação? Já? Primeiro dia, sim, né? Se você fala que sabe nadar, eu cheguei do outro lado. Ou seja, estou comparando com a sua experiência negocial. Essa é a nossa ideia, né? A gente faz no dia a dia. E aí eu cheguei, nadei, sabia nadar. Cheguei do outro lado, quando eu cheguei do outro lado, o professor virou para mim e falou assim, olha, miséria, eu tenho uma informação importante para te passar. Falei, o quê? Ele falou, é que você está confundindo nadar com sobreviver ao meio líquido. E eu fiquei um pouco chateado porque eu nadava há 15 anos. O que eu quero reforçar com vocês é que, claro que a experiência ajuda, né? Mas quando a gente sabe tecnicamente como nadar, eu vou nadar melhor. Negociação é uma habilidade como essas. Eu preciso entender o processo, eu preciso entender como as coisas funcionam para conseguir o resultado que eu quero. E as pessoas não erram de propósito. Elas não falham de propósito em uma negociação. Ninguém negocia para ir mal, para o cliente perder dinheiro ou não conseguir um resultado na empresa. As pessoas não negociam assim. A intenção é melhor do mundo, mas acabam falhando em coisas que não percebem. Então, aqui, a ideia é trazer não só esse autoconhecimento, mas saber com quem eu negocio para conseguir ter os ganhos sem tanto desgaste emocional. Só para ver se o que eu estou falando tem sentido, eu vou trazer só um elemento fora da negociação. Alguém aqui já assistiu alguma vez na vida uma palestra ou uma apresentação ou num congresso uma pessoa que ficasse lendo os slides para o público? Já viram isso em algum momento? Já? Com exceção da Dom Cabral, que é a única exceção no mundo. Todas as outras instituições têm isso, não é verdade? Tirando a Dom Cabral, a única exceção mundial, que a gente não tem esses professores aqui que ficam olhando o slide, é a única. Mas tirando a Dom Cabral, você já viu isso muitas vezes, não já? Também já vi muitas. A minha pergunta a você é a seguinte, quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, ó, ler a tela para o público é a melhor maneira de informar alguma coisa? Ninguém? Eu também não. Então, calma aí que nós temos um problema, se quase todo mundo já viu e ninguém acha a melhor forma, é possível que a pessoa ou não domine o conteúdo, que eu acho difícil no caso de uma aula, numa palestra, mas é que a pessoa não percebe o que faz. Se ela não percebe, ela vai continuar errando a vida inteira. Você conhece, por exemplo, pessoas que tenham vícios de linguagem? A pessoa fala assim, né? Pode ser, né? Que de repente, no meio do seu discurso, as pessoas tenham mais dificuldade de entender os pontos mais importantes, por mais que o conteúdo seja o mais relevante, né? Eu falo, meu Deus, eu não vou aguentar até o final, eu preciso ir embora. O que eu quero mostrar a você é que o ruído chama mais atenção do que a mensagem principal. Na negociação é a mesma coisa, se você não percebe onde erra, as pessoas vão começar a olhar o ruído e não prestar atenção no que é relevante. Nós quero falar hoje com vocês sobre não só a sua forma associada ao conteúdo, mas algumas táticas negociais que você pode utilizar para conseguir resultado, mas se usarem com você, como você sai delas. Esse é o objetivo da nossa conversa e quero fechar com alguns aspectos da emoção sobre a razão. E a emoção sobre a razão é o seguinte, eu vou falar de uma coisa, é possível que eu não impacte a maioria aqui, mas não tem problema, é só para exemplificar. Por exemplo, emoção sobre a razão. As nossas decisões não são 100% racionais, não é verdade? Senão seria ótimo, mas não é assim que funciona. Então vamos lá. Você acredita que tem gente que, por exemplo, sai de casa e faz um, pensa no seu mínimo, assim, o máximo que tem a pagar. A pessoa sai com o limite. Não, não posso passar desse valor. E você não vai acreditar no que eu vou dizer, mas é verdade. Acredita que tem gente que faz compra por impulso? Você tem noção? A pessoa programou, disse que não dá e faz compra por impulso. Você acredita que fora dessa sala tem muita gente que faz isso? Essa sala não tem. Mas olha só, então o que prova é que se você planejou alguma coisa, não adianta só planejar. A emoção acaba influenciando a sua decisão. Então a gente vai conversar sobre todos esses aspectos aqui e eu quero que vocês fiquem à vontade para qualquer comentário. Então sempre lembrar que na negociação, a negociação ocorre a todo instante. Vocês concordam com essa afirmativa? Que acontece toda hora, todo momento nós negociamos. Eu, por exemplo, primeiro você negocia com você para depois negociar com o outro. Importante entender que primeiro você negocia na sua mente para depois negociar com o outro. Imagine o seguinte, vou dar um exemplo, a menina vem andando no shopping e ela vem e olha uma vitrine e acha um vestido lindo demais. E ela se aproxima e fala, nossa, que vestido lindo. E ela olha o preço, mil reais. Eu falo, nossa senhora, é lindo, mas nem tanto, né? Mil reais. E ela dá dois passos e ela pensa assim, mas para que eu trabalho? Para que eu me mato naquele escritório? E ela, eu mereço. E ela volta. E ela olha e fala, nossa, mas são mil reais, né? Nessa, a vendedora sai e fala assim, olha, a gente está fazendo em dez vezes sem juros. Era mil, foi para cem. Rapidinho ficou barato, entendeu? Então a pessoa, até o momento da chegada da vendedora, a pessoa estava negociando com ela mesma, o tempo inteiro na cabeça dela, o tempo inteiro na cabeça dela mesma. Então, a negociação ocorre a todo instante, acontece na hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ai, manda esse e-mail agora, manda depois, é o tempo inteiro. É uma habilidade que nós precisamos, gostando ou não, querendo ou não, nós vamos ter que utilizar. Então é bom que saiba como, que tenha isso tecnicamente como funciona. Eu, por exemplo, todos os dias praticamente, só para dar um exemplo, como é todo dia mesmo, o dia inteiro, eu negocio com o meu despertador. Impressionante, todos os dias praticamente negocio com o meu despertador. Eu sempre peço a ele, quando ele toca, eu peço cinco minutos. Cinco minutos. Só que é muito fácil negociar com o despertador no outro ser humano, só o ser humano pode negociar. E aí, quando eu negocio com o meu despertador, dá mais cinco minutos. E aí, o que eu faço? Quando ele toca de novo, mais cinco minutos. Eu peço mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos, meia hora. O despertador nunca reclamou, nunca falou assim, ô, porque você não bota para meia hora depois, já que você tem que acordar depois. Nunca fez isso. Porque só o ser humano é capaz de negociar. Tem ser humano que esquece isso, age como os outros animais, esquece que pode negociar. Mas a gente pode negociar. E aí, algumas negociações pedem algumas decisões mais drásticas. Lá em casa, eu tenho aquele despertador antigo, que você tem o botão soneca, sabe qual é esse? E algumas decisões precisam ser bem drásticas, para que você não tenha problema e não falte a sua aula, por exemplo. Então, tome cuidado. Algumas, são algumas decisões drásticas que você não precisa ir a tanto. Mas falando ainda de negociação, trazendo os pontos principais, os aspectos da nossa conversa aqui, eu vou trazer itens para você utilizar já amanhã. A ideia da nossa especialização é que você traga elementos para já utilizar no dia, colocar em prática. E que seja de forma leve. A ideia é, claro, que a gente precisa aqui trazer o conteúdo, mas você não precisa conhecer toda a metodologia da escola de Harvard para entender sobre negociação. Isso é a minha função. Quem tem que entender isso, quem tem que ler, todos os artigos, sou eu. Você tem que saber como utiliza isso. E claro, que a gente vai, concorda que eu não estou formando professores de negociação, estou formando pessoas que precisam utilizar a negociação, são coisas completamente diferentes. Você já teve um professor que você falou assim, ah, esse professor sabe muito, pena que não sabe passar. Eu sei que não, né? Já teve? Se você já teve esse professor, você quer dizer que ele domina muito o conteúdo, ou seja, isso era para ser uma coisa boa, mas ele não sabe passar, teve algum problema aí? É porque, quando você negocia, o conteúdo, e uma aula não deixa de ser uma negociação, conteúdo pertinente, interessante em troca de atenção, o tempo inteiro essa troca, só tem sentido prestar atenção se o conteúdo for interessante, só que tem conteúdo interessante se você prestar atenção. Então, o tempo inteiro essa negociação, as pessoas, elas acabam achando que dominando o conteúdo de uma negociação, elas negociam bem. Não, eu domino tudo, eu faço isso há 20 anos, eu sei o que eu estou dizendo. Saber o que está dizendo é o mínimo, dominar o que você vai falar é o mínimo, conhecer o outro é o mínimo, eu preciso de coisas muito além disso, porque senão não existe um professor que sabe muito, mas não sabe passar. Quando você fala isso, você fala, ele tem conteúdo, ele domina, ele sabe o que ele está dizendo, só que não te afeta. Então, além do conteúdo, para uma boa negociação acontecer, eu tenho que ter o outro prato dessa balança, que é o prato da forma. Porque as pessoas não ouvem o que você diz numa negociação, elas ouvem como você diz. As pessoas não ouvem o que você diz, não ouvem. Elas ouvem como você diz. Eu vou dar alguns exemplos, sempre vou trazer um conceito e exemplos aqui para ficar bem interessante a nossa palestra, de uma forma bem didática, bem objetiva, falando do dia a dia, nosso dia a dia. Imagine que eu fosse começar a minha palestra e começasse assim. Olá, pessoal, boa noite. Quero dizer que eu estou extremamente feliz e empolgado por esse nosso encontro. Prometo uma palestra motivadora. leve e que realmente faça diferença na sua vida. Eu sou ligado no 220 e prometo mesmo que o tempo vai passar rápido, porque quando é bom passa rápido, né? Pronto, acabou. Não tem mais ninguém na sala, não tem sentido. O que eu quero dizer é que eu só disse coisas boas. Por que você desistiu da minha palestra? Eu falei que ia ser motivadora, que ia ser interessante, que o tempo ia passar rápido, porque quando é bom passa rápido? Que eu estava muito feliz, que eu estava empolgado por esse nosso encontro. Não foi isso que eu falei. Por que você entendeu errado? Porque você não ouviu o que eu disse. Você ouviu como eu disse. Para dar um exemplo, uma vez cheguei aqui na Dom Cabral, era uma aula de manhã, e aí eu cheguei, era uma reunião, perdão, cheguei na reunião, aí cheguei muito cedo, aí o que eu fiz? Fui tomar um café aqui perto, numa padaria aqui perto. Cheguei lá, então assim, forma associada ao conteúdo, as pessoas não dizem o que você diz, mas como você diz. Cheguei lá para tomar um café, rapaz, você acabou de abrir a padaria, só tinha ele. e eu falei assim, era sete horas da manhã, falei assim, bom dia? E ele respondeu assim, então o que ele disse, bom dia? O que ele pensou? Morra. Bom dia para quem? Que isso, cara? Sete horas da manhã, que bom dia é esse? Foi o que ele pensou, mas se eu reclamasse com a gerência, ele falava, eu te dei bom dia. Deu bom dia com cara de péssimo dia, não adianta. Então a incoerência, quando você tem forma versus conteúdo, a forma prevalecerá. Então você chega na empresa e fala, bom dia, bom dia. Não está dando bom dia, está dando péssimo dia, é isso que você está falando, porque a sua forma está moldando o seu conteúdo. E a pessoa, eu não cheguei para o cliente e dei bom dia, ele ficou mal humorado. Claro, você deu bom dia com cara de péssimo dia, não adianta. Então a forma moldando o seu conteúdo, a sua expressão, ela vai reforçar ou jogar contra. Se jogar contra, a forma prevalece. Ironia é um grande exemplo disso. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você vai no aniversário do Alain? Eu falo assim, vou, nossa. Alain é uma pessoa maravilhosa, pessoa mais querida do nosso ciclo, pessoa mais querida do escritório, todo mundo ama. Pega uma mesa e me espera que eu estou chegando. Vou ou não vou? Não vou? Mas eu falei que todo mundo ama. Se eu mandasse isso para o WhatsApp, você teria certeza que eu iria, não é verdade? Porque no WhatsApp, no e-mail, só tem conteúdo, não tem forma. Por isso que as pessoas têm tanta coisa diferente, não entendem direito. Uma coisa é eu falar assim, eu não disse que ele é culpado. E outra é eu falar assim, eu não disse que ele é culpado. É o mesmo conteúdo, só muda a forma. Então a forma como você vai trazer, a forma como você vai influenciar tem a ver com muito mais com a forma do que exatamente com o conteúdo. Conteúdo é o mínimo que eu espero de um bom negociador. É o que ele tem a dizer. Só para a gente fechar essa parte de forma e conteúdo, falei das expressões corporais e faciais, mas também o tom de voz influencia. Eu estou falando de itens que vão influenciar diretamente na sua negociação, que não somente a mesa negocial, todos os detalhes. Deixa eu falar aqui de negociação avançada, de todos os elementos que compõem a sua negociação. Eu vou fazer uma pergunta simples e eu quero que você pense na resposta. Combinado de não verbalizar, só pensar na resposta, todo mundo. Combinado assim, de não falar, porque é uma pergunta simples, eu não quero que você influencie os outros. Está legal? Sabendo ou não, respondendo ou não, só na sua cabeça. Está legal? Então vamos lá. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Todos pensaram? Resposta é óbvia, a resposta é zero. Resposta é zero, porque eu perguntei quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca e até ontem tinha sido Noé. Mantém, Noé? Mantém? Não? Meu Deus, errou? Meu Deus, eu estou assustado agora, muita gente que errou. Meu Deus, eu tenho certeza, calma aí, desculpa. É uma pergunta muito simples, eu perguntei quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Como é que você erra uma coisa dessa? Eu agora fiquei um pouco assustado. Não tem problema. Essa frase é de um autor de um livro chamado Rápido e Devagar, o nome do autor é Daniel Kahneman, ele é prêmio Nobel. E ele fala que tem o sistema rápido que você associa coisas e tem o que você, mais lento, que você precisa processar. Aqui, quando eu falo isso, eu não deixo, ele fala que 93% das pessoas erram, 93%, ou seja, 10% 9 em 10 nessa sala erraram. Não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão, eu já olhei para vocês, não precisa, eu já entendi. Por isso que eu falo para você não verbalizar, só por isso, pronto. Por que que eu faço? Eu faço uma grande maldade influenciando você. E eu estou falando aqui para o mal, mas pode ser para o bem, já vou explicar. Eu falo, eu destaco aquilo que não é relevante, eu falo assim, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? E você nem ouviu Moisés, falou animal, espécie, arca, pá, trouxe a resposta. Errou. Mas se eu falasse assim, vê se fica mais fácil de novo, eu quero que você entenda e não te enganar, pensando de forma ética. Pessoal, vamos lá, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Agora está quase impossível de você errar. Estou falando que é impossível, mas é quase impossível, é mais difícil. Então, só alterando o tom de uma palavra, eu consigo influenciar você, positivo ou negativamente? Eu posso falar assim, olha gente, eu tenho um projeto que vai trazer para você um retorno de até 80%. Tem outro projeto que é o seguinte, gente, tem um projeto que vai trazer para você um retorno de até 80%. Qual projeto é melhor? O primeiro parece melhor, não é verdade? Porque eu destaquei 80%, no outro destaquei o até, a frase foi a mesma, mas eu chamei a atenção àquilo que eu gostaria que você percebesse. Eu estou falando isso em uma frase, imagine na sua negociação de quatro horas. É aquela reunião mesmo, que você marcou de meia hora, mas ficou quatro horas, é assim que funciona, né? Então, essa reunião de quatro horas, imagine quanta coisa, se em uma frase só acontece, imagine num debate, numa negociação, muito mais, envolvendo mais pessoas que não somente duas. Muitos elementos aqui de forma e conteúdo. Só para a gente fechar essa parte e avançar para as táticas negociais, eu uma vez, por que eu comecei a pedir para as pessoas não verbalizarem essa pergunta que eu fiz do Moisés? porque uma vez eu estava numa aula, foi uma aula, foi aqui, foi aqui, numa outra sala, e eu cheguei e falei assim, vamos lá, gente, quantas animais de cada espécie Moisés colocou na arca? O cara falou assim, um! Esse errou Moisés e Noé, errou dois. Porque Noé botou dois, né, e Moisés botou zero. Eu fiquei um pouco assustado, gente, vamos voltar aqui, então, fiquei muito sem graça, não sabia o que falar. Bem, então assim, você errou, errou você na sua mente, não tem problema. Se pensou um, não tem problema também que ninguém está sabendo, só você. Então, não tem problema. A ideia não é expor, é que você realmente reflita sobre os pontos principais. Estou falando de um item, forma e conteúdo. Vamos para as táticas negociais, que é aquilo que eu falei que você pode utilizar para conseguir resultado, mas se usarem com você, como é que você pode sair delas? E esse é o tópico mais forte da nossa conversa hoje. A primeira tática, eu tenho quatro táticas para falar com vocês. A primeira tática é chamada tática da primeira oferta. Antigamente era proibido fazer a primeira oferta. A pessoa falava assim, ô fulano, quanto custa esse serviço? Aí você falava assim, olha, me diz quanto você tem para a gente ver qual o serviço que eu consigo te oferecer. Aí não, então, eu queria saber quais serviços eu tenho que oferecer para ver quanto eu vou pagar. Não, mas eu queria saber quanto você tem para ver qual... E ficava essa enrolação. Por que ficava essa enrolação? Porque quem desse a primeira oferta podia dar uma oferta muito baixa. Não é? Imagine você, você fala assim, quanto custa esse serviço? Você manda para mim, três mil reais, um e-mail, e em dois minutos eu te devolvo assim, olha, vou querer para mim e para mais cinco amigos. Eu falo, meu Deus, muito barato. E já era, agora vai ter que aceitar. Ou seja, quem dava a primeira oferta ia a mão nesse negócio. Então, as pessoas começaram a estudar isso, por que isso acontece? Por que isso acontece? Tudo que eu vou falar aqui, as pessoas faziam de forma intuitiva e depois alguém fez isso de forma processual, entendendo como funciona. E aí, eles mudaram essa tática da primeira oferta. Uma coisa de novo que você pode fazer, que eu trouxe aqui para você, utilizar já, como eu falei hoje, amanhã no máximo. as pessoas falam para você trabalhar, para você dar a primeira oferta. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou trabalhar essa tática com vocês, tá legal? Isso serve muito para serviço, a gente trabalha muito com gente aqui com serviço, então só para exemplificar serviço. Eu vou fazer uma pergunta se eu não é obrigado a acertar, óbvio que não, mas assim, e não é nenhuma pegadinha, é só para você fazer assim, eu quero que você pense no número, tá legal? No resultado. E aí, é chute mesmo, não tem como, é difícil acertar, é chute. Então, vamos lá. Pergunta é, o Brasil hoje é o país que mais cai raios no mundo, mais cai raios. Quantos raios você acha que caem no Brasil por ano? Mais ou menos de 5 milhões de raios. Você vai pensar no número, vai pensar só mais ou menos, pensar no número, vou repetir. O Brasil é o país que mais cai raios no mundo, eu quero que você, território nacional, quantos raios você acha que caem por ano? Mais ou menos de 5 milhões de raios. Pensaram na resposta? Pense em um número, além de mais ou menos um número. Pensaram? Vamos lá. Eu quero que, eu falei mais ou menos de 5 milhões, eu quero que levante a mão quem pensou acima de 10 milhões de raios, por favor. Uma pessoa, acima de 20 milhões, ninguém, sem problema. Essa é a tática, a tática da primeira oferta, também conhecida como tática da âncora. Eu vou trazer os elementos aqui, sempre exemplificando. Hoje no Brasil caem mais de 50 milhões de raios, mais de 50. Só que quando eu jogo na sua cabeça mais ou menos de 5 milhões, você tende a rodar perto do número que eu te dei como referência, aquilo que para você virou uma referência. Eu vou pegar alguns exemplos nesse sentido, então você começa a trabalhar. Você dificilmente vai pegar os 50, se eu falei 5, você vai girar ali próximo. Imagine, quanto é que custa, vou inventar um negócio, um programa da Fundação Dom Cabral. Aí vamos lá. A pessoa fala assim, 50 mil. Concorda que alguém, dificilmente alguém fala assim, faça por 3. Concorda que está meio sem sentido? Fala, oi, o que foi? Não, as pessoas vão negociar ali próximo, não é isso? Então eu vou ter uma referência. Claro que para serviço, como eu falei, fica mais fácil que se você tiver um concorrente de produto, fica mais difícil acontecer. Mas é uma referência. A tática da âncora, eu vou jogar na sua cabeça um valor para você trabalhar em cima. Vou dar um outro exemplo. Você vai ao cinema, aí você vai lá comprar uma pipoca, aí você tem três possibilidades. Pipoca pequena, R$ 22,00. Pipoca média, R$ 23,00. Pipoca grande, R$ 24,00. Quem vai comprar a pequena? Mas a pequena não está ali, ela está ali só com uma âncora. Eu sei que você não vai comprar. Eu só mostrei a pequena ali para mostrar que a grande é interessante para você. Na verdade, é o preço da grande. Eu só joguei mais para cima as outras para te dar a ideia de que a grande você tem vantagem. Mas o preço da grande é R$ 24,00. Na verdade, eu poderia botar R$ 24,00 a grande, R$ 20,00 ou R$ 18,00 a média, e R$ 12,00 a pequena. Ia ficar mais difícil, ia comprar a pequena. Eu ia ganhar menos dinheiro. Eu vou pegar um exemplo para falar da âncora, que é você posicionar na cabeça da pessoa que você gostaria. Eu consigo um... Ah, tem um piloto aqui. Eu vou fazer um tamanho legal, o pessoal lá de trás só me ajuda, ver se está em um tamanho legal. Teve uma revista, The Economist, que fez a seguinte promoção. Para você assinar a revista, o pessoal consegue enxergar? É atrás? Mesmo? Online, R$ 69,00. Perdão, R$ 69,00. Está legal? Eles botaram três itens. A revista física, ou seja, a impressa, R$ 125,00. E eles fizeram uma promoção. Física mais online, R$ 125,00. Está legal? Eles fizeram e botaram na rua a promoção. R$ 69,00 online, física R$ 125,00 e física mais online R$ 125,00. Tem algum desses três aqui que você acha que ninguém comprou? Física, não é isso? Então, vamos lá. Física, realmente, essa é a pergunta mais difícil da minha aula. Mais difícil. Vocês acertaram. Viu como é simples? Negociação muito simples. Zero. Ninguém. Ah, e aqui? Você acha que teve alguma que vendeu mais? Nesse caso aqui. Olha o que aconteceu. Em cada 100, 72 escolheram a física mais online e somente 28 a online. E eles falaram, Nossa, que burrice. Que coisa aqui que a gente fez, cara. É claro que ninguém vai escolher. Isso ficou ridículo. Vamos tirar isso. Está passando vergonha. Mês que vem, tira esse negócio que ninguém vai escolher. Fica feio. Tiraram isso. Você acha que manteve? Essa aqui foi para 70 e essa aqui para 30. Perdeu o dinheiro. Guilherme, deixa eu só ver uma coisa. Não sei se eu entendi direito. Então, quer dizer que eu vou botar um elemento que eu sei que a pessoa não vai comprar e vai vender mais? Por que o prato mais caro de um restaurante aumenta a receita, o lucro desse restaurante, mesmo se ele nunca for vendido? Ele trabalha a referência dos outros, não é? Então, aqui, eu estou falando de você inserir elementos que não são 100% uma análise racional. Estou jogando a âncora com você. Estou trabalhando um valor para você trabalhar. Eu fui à Foz do Iguaçu, por exemplo, nas cataratas. Aí eu tirei algumas fotos. Estavam falando 10 fotos. A pessoa falou, olha, o senhor pode levar uma foto por 30 reais ou todas por 50. Tomei uma âncora. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou fazer o quê? Você acha que uma foto custa 30 reais? Óbvio que não. Só que ela estava vendendo as outras, não era isso? É assim que funciona. A gente vai de forma automática, muitas vezes. Porque, de repente, você precisava de uma foto. Era melhor pagar de 30. Mas ela é muito mais cara porque ela não é o valor certo. A pessoa joga para cima. Na sua proposta de trabalho, por exemplo, tem gente que manda três opções. e eu vou vender o que eu quiser, não é o que eu queira direcionar para você ver vantagem em alguma delas. É assim que funciona. Se a pessoa te pedir uma proposta, ao invés de passar um valor, você passa dois. Dá uma opção. Fica mais fácil da pessoa ter uma referência de o que vale a pena nesse sentido. Então, a ideia da tática da âncora, você jogar um valor para depois a pessoa negociar. O que acontece muito na tática da âncora é o seguinte. A pessoa chega e faz assim. A pessoa joga uma contra-âncora. Vou dar um exemplo. Imagina se chegasse aqui e falasse assim. Tem um professor aqui da casa, o professor Rony, é um cara com uma referência aqui na Fundação Dom Cabral. Imagina que chega assim, o professor Rony, ele foi lá fazer uma palestra. E a pessoa, o professor, quanto custa a sua hora-aula? Vou dar um exemplo. E ele falasse assim, a hora de um treinamento, mil reais. E aí, ele me contou uma vez que ele foi e a pessoa, ele falou mil reais. E a pessoa falou assim, nossa, professor, muito caro. Mês passado, veio aqui um ministro do Supremo Tribunal Federal e cobrou 300. Vê o que você faz lá para a gente. Concorda que quando a pessoa faz isso, a sua tendência é chegar mais próximo ali? Do Rony chegar e falar assim, olha, então, batalhei e não consegui chegar a 500. A pessoa vai fechar, porque aqueles 300, ele sabe que não vai alcançar. Mas a ideia é diminuir a quantidade de rodadas de negociação. Ele sabe que vai chegar a 300, está fora. Mas a pessoa conseguiu 50% de desconto. O que que Rony, sabendo, fez? Falou, olha, eu consigo para você a 950. Não foi na âncora do outro, entende? O outro, quando joga uma âncora, ele pode trabalhar na sua cabeça isso. De uma aluna daqui, a empresa dela fabrica portões para grandes condomínios. 45 mil cada portão. O rapaz chegou para ela, olha, eu queria contratar seus portões, mas eu só tenho 25 mil. Na verdade, eu tenho aqui 25 mil de um outro concorrente, de um concorrente. Não é o mesmo portão, não tem a mesma qualidade, mas me atende. Vê o que você consegue fazer para mim, que eu queria fechar com você. O que que a pessoa fez? Jogou 35. Jogou lá embaixo, tirou toda a margem em uma reunião, entende a ideia? Joga lá embaixo. Dificilmente a pessoa fala assim, não, eu faço a 44, porque o outro já falou que tem uma saída. Então, uma âncora que trabalha em cima de você. Você depois tem que jogar a contra-âncora. Como eu falei, não impactar, não ser impactado por essa referência que a pessoa botou para você. Então, são algumas ideias que nós conversamos aqui da primeira oferta, de trazer para você posicionar onde vai começar a negociação. A negociação limitada, ela é bem parecida com a âncora. Eu vou comentar aqui. A pessoa... Perdão. Negociação limitada é quando você fala alguma coisa, você passa uma proposta e a pessoa diz que não tem. A âncora, ela joga um valor lá embaixo. A saída é diferente. Na âncora, você vai trabalhar com a contra-âncora. Você vai jogar de novo o valor que você tinha trabalhado. A negociação limitada, a gente vai mudar um pouquinho. Então, a pessoa chega e fala assim, olha, eu queria contratar esse serviço. Eu sei que vale 10 mil, mas eu só tenho 8 mil. E aí você, muitas vezes, cede. Você pode fazer isso, né? A pessoa se ceder, não tem problema. Mas se fizerem com você, como é que você sai dessa negociação, dessa tática? Se a pessoa pedir isso, você vai falar que você até faz, só que você vai reduzir alguma coisa. A pessoa não te pediu uma concessão? Você vai pedir outra. Tipo, por esse valor aqui, imagina um carro de 100 mil, você foi comprar. Aí fala, pô, faz por 95. E a pessoa, até consigo por 95, mas eu vou tirar o câmbio manual, automático, vou deixar o câmbio manual. Pode ser? Se a pessoa não tiver, ela vai fechar. Ela vai falar, parcela o resto. Não, não consigo parcelar. Só tem 95. Então, leva o mesmo carro, só que câmbio manual. Sabe o que acontece quando você fala isso? A pessoa fabrica dinheiro. Surge dinheiro de algum lugar. Ela fala, não, vou ver. Acho que eu vou parcelar esse restinho mesmo. Claro que vai. Óbvio que vai. A não ser que ela não tenha. Ou seja, para você entender se é um blefe ou não a negociação limitada, a pessoa não tem. O que ela quer? Ela quer o mesmo produto por um valor menor. Quando você fala que ela vai ter alguma perda, aí ela volta atrás. Se ela não voltar, é porque ela não tem mesmo. Aí você vai ver que ela não tem, vai perceber que não tem. Mas na maioria das vezes isso acontece. A pessoa fala, não, porque eu queria contratar esse treinamento de 100 mil, mas só tem 90. Tudo bem, ao invés desse treinamento completo, eu vou tirar algumas horas e a gente adequa. O que a pessoa faz? Não falei com o meu chefe, ele deixou. Claro que o chefe deixou, óbvio, porque a pessoa só estava blefando. Então a ideia da negociação limitada é você mostrar que a pessoa vai ter alguma perda. Você não está pedindo uma concessão? Vou tirar também alguma coisa, então que fique justo. Se a pessoa não tiver, vai fechar, se não é capaz dela fabricar dinheiro, como eu falei com vocês. Essa tática aqui é a tática do cone do silêncio. Essa aqui você vai usar ainda hoje. Não sei se amanhã, não acredito que hoje. É uma das táticas que eu mais gosto e tem muito efeito. De novo, você pode usar, mas as pessoas podem usar com você e como você deve sair. Cone do silêncio é o seguinte, a pessoa chegou, conversou com você e ela te deu um contrato. Tá legal? Ela te deu o contrato. Quando você pega o contrato, você vai fazer assim, cone do silêncio. Pegou o contrato, fez assim, ó. Só isso, não é difícil fazer, né? Pronto, resolviu a tática. Quer coisa mais simples que essa tática? Por quê? Quando você faz essa tática, de novo, as coisas aconteceram de forma natural, alguém entendeu que isso dava certo e começou a fazer de forma proposital. Quando você faz isso, a pessoa que fez o contrato, ela sabe onde ela pesou, não é verdade? Ela sabe onde ela botou mais peso. Se foi no prazo, se foi no desconto, se foi no preço. E aí ela percebe que você quer fechar, mas ela não sabe onde você está reclamando. Ela fala, olha, se pagar a vista, a gente consegue um descontinho. Não pedi nada. Não pedi nada. Você vai lá comprar um móvel, a pessoa fala, 90 dias para entregar. O que você faz com o ano do silêncio? Ela fala, 90 dias. A pessoa fala, não, a gente consegue 60. Claro, você não pediu nada. Por que a pessoa conseguiu? Porque ela sabe onde está mais pesado. Não dá para você perguntar porque você não sabe. A pessoa que vai dar um ponto fraco. Vou dar um exemplo do que aconteceu lá em casa. E não precisa ficar com pena, é só um exemplo aqui que aconteceu, que você também não pode ser lesado, essa é a nossa ideia. Cheguei lá, o eletricista fez toda a parte da minha casa, fez toda a casa e aí ele chegou e aí eu fiz duas tomadas na parede para o quarto do meu filho e no meu quarto. Eu esqueci para botar a televisão, eu esqueci de pedir a tomada. Eu cheguei para ele e falei, ô, fulano, quanto é que você cobra para botar duas tomadas aqui na minha casa? Ele virou para mim e falou assim, cobro 100 reais. O que eu fiz? Quando do silêncio. 100 reais? Ele falou assim, 80. 80, caramba. 70 e a gente fecha. Fechei, não pedi nada. Ganhei 30% à toa. Você fala, meu Deus, você fez com o eletricista? Fiz, porque 100 reais estava muito caro, só que eu não sei qual o preço de uma tomada. O que eu tenho que fazer? Deixar que o outro que me deu a proposta mostre se está muito pesado ou mais barato. ele que me entregou. Aí eu disse, nossa, que absurdo você fez. Não fiz nada de absurdo. Você vai na farmácia, custa 20 reais o medicamento. 16 reais, você dá 20 reais, você deixa o troco? 4 reais. Qual o problema? Não, não tem problema, tem que entender que para a pessoa era mais, estava caro e ela conseguiu ir no negócio legal. Cone do silêncio é você ficar em silêncio fazendo com que a pessoa traga propostas novas. Outro ponto ligado ao Cone do silêncio é uma que é muito parecida, mas chamada iminência da compra. Prestes a realizar uma compra. Quando você está prestes a fechar uma compra as pessoas conseguem ceder mais. Vou dar um exemplo, fui comprar uns óculos para minha mulher no Dia das Mães, dois anos atrás. Já tinha pesquisado, cheguei na loja sabendo que era aquele óculos que eu queria. Cheguei lá, comecei a falar com o vendedor, comecei a falar, comecei a falar, tudo certo. Peguei o cartão dentro da minha carteira. Peguei o cartão, o vendedor viu que eu peguei o cartão, só mostrei assim, sabe? Ficou na minha mão. E eu continuei falando com ele, ele viu que eu tenho a intenção da compra, o cartão está na minha mão. Foi conversor, tal, tal. Chegando lá, fui lá para a máquina, quando eu, ele falou assim, aí, vai ser débito ou crédito? Eu peguei, segurei e falei assim, olha, vou dar mais uma volta. O cara quase infartou. Ele falou, meu Deus, o que é isso? Ele tinha certeza que eu ia fechar. Eu estou com o cartão na mão, está para fechar, está resolvido. Eu não falei nada, eu só segurei o cartão. E ele falou, mas o que foi? Eu falei, não, não, que eu cheguei agora, vou dar uma volta. Ele falou, mas é o último. Já viu que sempre é o último? Sempre é o último, sempre. Igual ser o último, é igual quando a pessoa fala, você vai comprar alguma coisa? Vai comprar um carro. Aí a pessoa fala assim, ah, pediu que eu vou lá dentro e resolvi para você. Aí a pessoa volta e fala assim, olha, eu tentei lá, briguei por você, liguei até para o nosso diretor nacional em São Paulo. É sempre São Paulo, ninguém liga para outro lugar. É sempre São Paulo. Ah, liguei lá para BH, ninguém liga. Palmas, ninguém liga. É Ser Brasília, não liga. É só São Paulo. Falou que ligou para São Paulo, São Paulo tem credibilidade monstra nesse sentido. Então é sempre São Paulo. Nem tem empresa em São Paulo, a pessoa liga para São Paulo, é assim que funciona. Aí chega lá, ele falou assim, mas o que está faltando? Eu falei, não, não, o que eu vi agora aqui, eu estou... Cheguei agora. É o mesmo procedimento que acontece com o leilão. O leilão, a pessoa dá um lance, ela acha que ganhou, alguém dá em cima, ela já acha que é dela, ela quer tomar de volta. É a mesma coisa, eu estou ali com o cartão dando a ideia de que já estava fechado. E aí ele falou, pô, mas é a última. Eu falei, não, eu vou dar uma volta mesmo. Quando eu dei dois passos assim para ir embora, ele falou assim, o senhor faz aniversário esse mês? Eu falei, opa, tem alguma coisa aí que eu não estava sabendo. Tem alguma coisa que eu não estava sabendo. Mas eu não fazia, era maio, eu sou de outubro. E eu falei assim, não. Ele falou assim, alguém da família? Alguém da família? Alguém da família, pelo amor de Deus? Eu fiquei com medo de falar assim, não. Ele falou assim, é alguém do Facebook? Dá uma olhadinha. Dá uma conferida. Eu fiquei com medo, mas a minha irmã estava comigo e a minha irmã faz aniversário em maio, dia 30 de maio, Ana Manoela. E aí eu falei assim, a minha irmã faz e ela está aí no shopping. Ele falou, tem problema a nota sair no nome dela? Eu falei, nenhum problema. Ele falou, então o senhor tem 15% de desconto. Ou seja, o que eu quero mostrar a você é que eu não sabia desse ponto. Eu não quero perguntar isso. Ela falou, tem desconto no aniversário? Eu não tenho. Não sei. Então quando eu faço o cone do silêncio ou a iminência da compra, a pessoa percebe que eu quero fechar por alguma razão e ela cede para você fechar. Claro que se ele não tivesse opção, embora ele não ia fazer nada, porque ele não tinha mais opção. Mas se ele tiver, vai fazer. Antigamente era muito mais maldoso e ainda dá para fazer. A pessoa chega lá, abre a folha de cheque, está lá com a Tatiana para fechar a vista, a especialização. Ela bota a caneta na folha de cheque e fala assim, arruma 2%. Vai conseguir. Eu já quero dizer que vai conseguir. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Porque ela vai falar, meu Deus, eu preciso fechar. Vai conseguir, entendeu? 2%. Eu falei 2%. Falei 2%. Então assim, vai conseguir. Se ela puder, ela vai dar. Se ela puder. Se ela não puder, ela vai falar, meu amor de Deus, eu não tenho como, eu faço alguma coisa, eu te dou um estacionamento, eu faço alguma coisa. Mas se ela tiver, ela vai te dar. porque ela percebe que você está com a folha de cheque ali com a caneta em cima. Só precisa assinar. E nesse momento onde as pessoas conseguem um bom desconto ou conseguem uma nova concessão. Já conseguiu tudo, já conseguiu 5%. Você bota a caneta e fala assim, ao invés de 5% me dá 6%. Para fechar, meu amigo, se puder, vai fazer na hora iminência da compra. Prestes a realizar uma compra. Eu estou no limite ali e aí faço isso e tem mais uma concessão. Está legal? Uma nova é uma outra ideia. Então, o conno do silêncio e a iminência da compra são táticas novas que você pode utilizar, mas cuidado para não usarem com você. Se usarem com você, o conno do silêncio, porque o silêncio incomoda demais, as pessoas ficam nervosas, querem falar alguma coisa. E aí falam, o que foi? Está muito caro. Era tudo o que eu queria ouvir. Era tudo o que eu queria ouvir. Olha, o prazo ficou muito longo. Era tudo o que eu queria ouvir. Agora eu já sei que dá para mexer. Só que eu não sei. Então, deixa que você fale. Essa é a ideia do conno do silêncio. Se a pessoa fizer com você, o que você vai fazer? Ou o silêncio, se você aguentar, o que é muito difícil. A pessoa fica assim, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa. A pessoa fica nervosa. Ou você vai falar, bem, então está tudo aí que a gente conversou, podemos avançar? Então está tudo que a gente conversou, agora é só a gente fechar aí para mês que vem se já está segurado. Pronto, acabou. Você vai trazer coisas objetivas. Não entregue pontos fracos. Vamos para a nossa última tática para depois eu falar da emoção sobre a razão. Até aqui nesses pontos, tudo tranquilo, gente, da conexão aí com o dia a dia de vocês. Tudo certo quanto as táticas negociais, forma e conteúdo das táticas. Eu tenho mais uma tática que fala da emoção sobre a razão. Todos esses aspectos eu trabalho de forma ainda mais profunda na nossa especialização. E a ideia é essa, né? Só para reforçar, que os professores tragam para você os elementos, mas de uma forma que seja realmente interessante, com práticas. Não adianta entender. O professor de natação falou para mim, ele me deu algumas dicas, ele falou assim, você entendeu? Eu falei, entendi. Ele falou, então nada aí para eu ver. Nada, tem tudo errado, óbvio. Porque eu entendi, mas botar em prática é diferente, então a gente tem que praticar para conseguir o resultado. Então essa é a nossa ideia aqui, trazer os elementos, mas que você consiga praticar de novo com seus colegas na sala. A nossa última tática, antes dos meus slides finais, com mais um tópico e só finalizando depois. E depois, claro, eu tenho o tempo aqui com vocês, a nossa conversa. é a proposta absurda. Proposta absurda, para que existe uma tática chamada proposta absurda? Proposta absurda existe para você aceitar uma menos absurda. A ideia é que você aceite uma menos absurda. Ou seja, vamos lá. É a ideia de complicar algo para depois descomplicar. Vou dar um exemplo da proposta absurda. A pessoa lá traz uma ideia, o governo um tempo atrás resolveu taxar as agências de viagem para passagens internacionais em 25%. As agências ficaram desesperadas, falaram, meu Deus, vai quebrar, não tem como, não tem como, não dá para concorrer. Dez dias depois, o governo falou assim, não, realmente, acho que a gente pesou muito. Uma taxa só de 6,5%. A pessoa, ai, que bom. Que bom? 6,5%? Só que para quem ia pagar 25, né? E o dia perdi um voo. Aconteceu, cheguei, o Fereado ao Cabral, o pessoal foi super simpático. A pessoa falava, você é maluco, perdeu o voo? Mas não, a pessoa falou assim, nossa, aconteceu, vamos ver um jeito, né? Então, o pessoal aqui na Dom Cabral é estilo mineiro mesmo, bem, assim, para resolver as coisas. Não estou pensando no problema, pensando na solução. E eu cheguei e perdi o voo. Aí, cheguei e a pessoa falou assim, olha, a gente tem uma conexão, que foi uma conexão, era uma conexão em Brasília, só que o avião demorou muito. E aí, quando chegou em Brasília, o outro avião já tinha ido, mas era da própria companhia. E aí, quando eu cheguei lá, perdi, eu falei, não acredito, era meia-noite, eu tinha que estar, eu falei, meu Deus, você tem que estar no outro dia, oito horas da manhã. E a pessoa falou assim, olha, vou ver aqui para você, me acompanhe. Eu fui lá, me acompanhei, aí a pessoa foi lá e voltou, olha, Guilherme, a gente viu aqui, isso era sexta, a aula era sábado. Aí falou assim, a gente viu aqui, tem voo agora só no domingo. Falei, domingo? Domingo você me manda para casa, né? Porque assim, minha aula é amanhã, sábado. Falei, só tem domingo. Falei, mas não dá para ver com outras companhias? Não, a gente já viu, só tem domingo. Falei, meu Deus, tem que avisar, né? Nossa, senhoras e os alunos. Deu 15 minutos, o cara voltou e falou assim, olha, se você tinha que estar lá, eu falei, nove horas da manhã. Falei, consigo fazer você chegar lá às dez da manhã, pode ser? Falei, pode agora. Como assim pode agora? Eu estou atrasado, não é? Só que estava tão complicado, você é no domingo, para quem vai chegar sábado às dez horas da manhã? E depois, ele facilitou. A ideia que eu trago aqui dos ingressos é assim, imagine que você vai, você queira ir a um show, você preparou, você está querendo ir, o ingresso estava a 300 reais. E aí, nesses 300 reais, você não conseguiu comprar, e você foi lá para a porta do estádio, lá para comprar, por alguma razão, um show de música que você queria ver. E aí, chega lá, você encontra um cara vendendo. Aí você fala assim, quanto está o ingresso? Você fala assim, 800 reais. Falei, o que é isso, amigo? 800 reais, estava 300 reais na internet. É, mas está 800 reais. Só tenho três. Mas por que não? Porque vem uma família minha de São Paulo, e não pôde vir. Sempre uma família de algum lugar, a pessoa nunca comprou para revender, já viu? Sempre uma família que ia vir, e não pôde vir. Ah, minha família não pôde vir. Falei, então vende pelo mesmo preço que você pagou, já que era família. Não, não, que eu estou aproveitando aí, o país está em uma situação meio complicada. Bem, aí você fala assim, não, você vai embora. Aí você vai embora, vem aquele pensamento de novo, você fala assim, mas para que eu trabalho? Eu mereço esse show, show da minha vida, show que eu queria. E a pessoa vai lá e volta. Fala, amigo, vim comprar o ingresso. Ele fala, pois não, mil reais. Não, mil reais não, era 800. Então, era 800 naquela hora que eu te falei. Só que você foi embora, está mil, porque eu tinha três, agora só tenho dois. Ficou mais caro. Aí você pensa em chamar a polícia, até falar, não, quero ver o show. Aí você fala, não, mil reais não tem como. Não, não tem como, você vai embora. Aí detalhe, você está com 1.300 reais no bolso. Aí você fala assim, pô, quem dá 800, dá mil, né? Já estou aqui mesmo, já vim, já saí de casa. Você começa a se convencer de que vale a pena. Aí você volta lá e fala assim, amigo, vim comprar o ingresso. E o cara, 1.200. Fala, não, para, calma aí, calma aí. Amigo, deixa eu te explicar, deixa eu conversar com você. Aí você começa a apelar para o lado emocional. Olha, eu sou um cara apaixonado por essa banda, eu comprei até a faixinha aqui, estou aqui, feliz, vim aqui, saí da minha casa, pô, me ajuda aí. E o cara olha para você e fala assim, tá, me paga os 800 que eu te prometi no início, está ok. Aí você, muito barato, muito barato, você foi embora, quando você chegou, falou que estava muito caro, foi embora. Claro, porque a pessoa complicou a ideia e aí depois você achou barato. Essa é a intenção da proposta absurda, não é que você vá embora, mas que você aceite uma menos absurda. Eu vou dar dois exemplos para a gente fechar esse ponto e ir para o último tópico da nossa conversa. você, ah, um amigo meu, três anos atrás, conheceu uma menina no carnaval. Isso é uma menina no carnaval e aí começou a sair com a menina, começaram a sair todos os dias e ele queria um relacionamento mais sério e foi conversar com ela. E aí chamou ela para conversar e falou, olha, eu queria conversar com você, a gente tem saído quase todo dia, de ser contratado todo dia e eu acho que a gente pode ter uma coisa mais séria, a minha intenção, eu queria saber de você, mas quando a gente se conheceu eu não falei tudo que eu tinha para falar. Eu não sabia se a gente ia namorar, então era só uma saída, a gente estava saindo, eu não falei tudo que eu devia ter falado, devia ter falado, errei, mas eu queria falar agora para que você tome a sua decisão de forma bem tranquila e eu queria conversar com você. A garota, é claro, teve alguma arritmia ali no coração, falou assim, o que foi? Ele falou, bem, eu vou direto ao ponto para você tomar a sua decisão. a verdade é que eu tenho 11 filhos. Ela falou, o que? Ela falou, mentira, só cinco, ela é graças a Deus. Meu Deus, não brinca assim, feliz para sempre, tão bem hoje, entendeu? Então assim, pronto, resolvido o problema, tudo é referência, você vai trazer. É o filho que chega para a mãe e fala assim, mãe, fui reprovado. Ela falou, mentira, mentira, recuperação em tudo. Ai, que bom, você é bom, você vai conseguir, você é um garoto dedicado. E pronto, ficou feliz, entendeu? Acabou o problema. Então a pessoa traz uma coisa para complicar e já resolve rapidinho, você já fica no choque, já fica bem. É a ideia da proposta absurda. Proposta absurda visa que você aceite uma menos absurda, mas para isso eu tenho que mudar sua referência na negociação. O tempo inteiro eu trabalho referência, você não tem uma referência fixa na cabeça, eu trabalho a sua referência, eu jogo aquilo que eu quero que você compreenda na minha negociação. Se eu parto de um valor alto, depois que o desse valor fica um pouco mais barato, você acha interessante? Você é sempre trabalhar expectativa, referências nesse sentido. A gente, indo agora para o final da nossa parte de, da nossa conversa, eu tenho mais 13 minutos com vocês. A ideia, não é isso pessoal? Mais 13 minutos, confirmam, 13 minutos. E aí, para a gente chegar no final, assim, eu vou terminar minha negociação. Então eu vou lá, argumento, penso nas táticas, argumento e tal, e no final, existe uma pergunta clássica em negociação, que é por que o peixe morreu? O peixe morreu na hora de concluir uma negociação porque ele abriu a boca quando não devia. Eu vou dar um exemplo do que acontece. A pessoa vai lá, ela apresenta o que tem para apresentar, ela argumenta atrás táticas, só que a pessoa planejou uma hora de negociação. Em 15 minutos, a pessoa fala assim, gostei, vou assinar, adorei. O que você vai ter que fazer nesse momento? Calar a sua boca, exatamente. Calar a boca. É o ponto mais difícil, né? Se você planejou uma hora de negociação, a pessoa em 15 minutos fecha, você não aceita. Você fala, não, 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 não. Tem mais 45 minutos, calma aí. Não, não, já aceitei, já comprei a ideia. Preparei durante o final de semana inteiro, meu amigo. Você está de brincadeira? Não dá para você cortar agora. A pessoa não aguenta. A pessoa terminou, já disse, e aí você fala, não, calma, tem várias coisas interessantes ainda. Não quero saber mais, já comprei a ideia. Não quero mais saber do que é interessante, mas a pessoa quer falar. Ela está desesperada para falar. Imagine, você vai, vou pegar a ideia do vestido que eu falei inicialmente, a pessoa vai lá comprar um vestido, vai lá, a pessoa olha, é o último. Como eu falei, é sempre o último. Aí você vai, não, mas eu quero levar. Aí na hora que você está levando, a pessoa fala, olha, você fez uma ótima compra, para você ter ideia, só hoje eu vendi mais de 500 dele. Está super difícil de encontrar agora. Como é que é? Só hoje 500 dele? Não sei se eu vou querer, não. Ou seja, ou a pessoa fala assim, olha, você comprou esse vestido, ele está lindo mesmo, né? Anitta adora esse vestido. Se você for falando da Anitta, ótimo. Se não for, arrumou um problema. A pessoa falou, gostei, o que você vai fazer? Assim, não diga mais nada. Qualquer coisa que você disser, poderá ser usada contra você. Então, não, preparou 15 horas, em 10 minutos, a pessoa falou, adorei, assina, acabou, fala mais nada. Não é tão simples assim, não é? Se fosse simples, não teria que falar isso. A pessoa fica desesperada, fala, não, calma, estou no começo da apresentação ainda. Tem muita coisa legal. Já comprei a ideia, né? E aí, concluindo a negociação, eu tenho depois mais um toque, para falar da emoção que eu falei com vocês, concluindo a negociação, quando você termina a negociação, já que eu não posso fazer isso, já que eu não posso interromper, o que eu devo fazer? Eu tenho como não concluir a negociação inicialmente. Então, como não concluir, que é como a maioria conclui. Com a conclusão conhecida como conclusão, seu Jorge e Ana Carolina. É a conclusão, é isso aí. A pessoa fala, bem, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. O que é isso aí? Como é que você termina a negociação falando, é isso aí? Aquela música dele, é isso aí, a pessoa faz uma homenagem à MPB no final da negociação, não tem sentido? Então, eu não posso terminar falando, bem, é isso aí, porque isso aí não garante nada. Como é que eu termino uma negociação? Só termino, assim também não termina, não adianta. Uma negociação termina assim, com assinatura, com acordo, com algo que você realmente garanta que você chegou a um consenso, um acordo. Fala, bem, é isso então, a confiança, vou aguardar. Isso aí é para as relações pessoais, mas as relações comerciais, mercadológicas, não é o ideal. Então, terminando com a assinatura do contrato. Indo para o nosso último tópico, é para você ter cuidado com a armadilha emocional. Falamos de muita coisa aqui, da influência, do entendimento, todos esses aspectos, mas cuidado para você não surtar em alguns momentos da negociação. quando as pessoas vão te irritando em uma negociação, porque tem gente que te irrita de propósito, porque quando você se exalta, você que sai de errado em uma negociação. Imagina, você está lá negociando e a pessoa está assim para você, olha. Você fala assim, algum problema? A pessoa, o que é isso? Eu não fiz nada. Que louco, estou aqui parado. E a pessoa dá de louco. Aí você que sai desequilibrado emocionalmente, sabe? Eu falo, que é isso? Eu estou aqui só ouvindo, o cara deu um ataque. Quem se desequilibra numa negociação sai de desequilibrar, de sem inteligência emocional, sem maturidade emocional. Então, deixa eu falar aqui quando alguém começar a te irritar, que você passa por uma, por algumas fases que eu quero conversar, que será o último item da nossa conversa. Você passa por essas fases aqui quando você, alguém te estressa numa negociação. Essa curva foi extraída da curva do luto, quando você perde alguém importante para você. Mas aqui, a administração pegou e trouxe ela, quando eu fiz meu mestrado de administração, o professor trouxe ela dizendo que ela fica no máximo em dois minutos, não passa de dois minutos. Então, lutos são dias, meses, anos, às vezes. E essa curva aqui, ela é uma curva mais curtinha para uma negociação. A gente tem que ter cuidado para saber qual fase que você está. Bem, eu vou trazer um exemplo prático. Qual a ideia aqui? É que você precisa ganhar tempo. Emoção versus tempo. Quanto mais tempo ganhar, mais chance de eu ter atitudes racionais e não emocionais. Você já recebeu um e-mail mal criado e esse teve que levantar para não mandar de volta? Você, de forma intuitiva, passou por aqui. Você entendeu que precisava ganhar tempo. Porque se você não ganhasse tempo, você podia depois se arrepender. Falar, meu Deus, o que eu fiz? Mas já era. A curva, essa curva aqui da emoção versus tempo. Eu vou trazer um exemplo do cotidiano só para mostrar como funciona. Você passa por todas essas fases de forma rápida. Imagine que eu fosse sair daqui e fosse passear com a minha família. Fosse viajar, fosse para o aeroporto com a minha família. E, de repente, chegasse aqui e fizesse assim. Perdi a chave. Perdi a chave, fase 1, choque. É aquele mini infarto que você tem, sabe como é que é? Aquele que você acha que deixou o celular na mesa do restaurante e falou, não está no bolso. É aquele momento, aquele que você, pá, sente naquela hora. Você botou e falou, opa, falou, meu Deus, a chave. Cadê? Rapidamente, você vai para a fase 2 que é a fase de negação. Você fala assim, não, 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 não. Não perdi, com certeza. Saltei aqui na porta, não tem como. Não tem como, está aqui na porta, não tem como. Vim aqui, andei para cá, não tem como. Está na fase de negação. Nesse momento, não recomenda-se que alguém traga soluções. Por quê? Porque você não aceitou que perdeu ainda. Você imagina que eu estou aqui, meu Deus, cadê, não sei o quê? E aí chega alguém e fala assim, quer pegar Uber? Chama para você. Não, obrigado. É que é a minha chave, eu vou viajar com a minha família, está tudo dentro do carro, mas obrigado aí pela ajuda. Obrigado. Estou procurando aqui. Mas está aqui, com certeza. Eu não saí daqui. Está aqui. Você está procurando, a pessoa vem assim e fala assim, tem seguro? Chaveiro? Quer que chame chaveiro? Não, obrigado. É que eu estou, eu tenho que ir agora, eu vou sair daqui a pouco. Obrigado, mas valeu aí. Aí você está procurando, a pessoa vem de novo e fala assim, táxi? Táxi, então? Aí você explode. Fala, pelo amor de Deus, que táxi, meu amigo? Estou falando que eu vou viajar, pô. Está aqui, tudo aqui. Aí você, o que é isso? Meu Deus, pessoa maluca, né? Louca, vou ajudar, olha o que a pessoa faz, que é absurdo. e aí fica todo mundo brigado. Ou seja, quando você está nessa fase, você tem que deixar passar. Tem que deixar a pessoa, finja que está ajudando a procurar. Você vai nos lugares mais improváveis, você faz assim, meu Deus, será que está aqui, rapaz? Meu Deus, a pessoa vai ficar feliz com isso, ela está feliz com você, fazendo um negócio que é completamente absurdo. Daqui a pouco, a curva começa a descer. A curva começa a descer, aí você chega para a pessoa e fala assim, você não vai acreditar. Perdi minha chave? Eu falo, meu Deus. Ou seja, a pessoa chega a uma conclusão, a pessoa chegou a mais de 10 minutos, né? Eu falo, meu Deus. Eu perdi, acredito. Eu falo, não acredito, sério, sério. Agora que você aceitou, eu estou apto a dar soluções. Quer que chame um táxi? Quer que chame um Uber? Tem chaveiro? Agora eu quero aceitar. Não dá para você chegar, quando a pessoa tem um problema, você começar a falar um monte de solução, porque a pessoa não entendeu ainda. Eu vou dar dois exemplos para a gente fechar esse ponto e concluir a nossa conversa. E depois, como eu falei, deixar aberto para qualquer item, não só em relação ao que a gente falou, mas também dos outros pontos. A ideia é que a gente conversa e você traga os pontos principais. E quanto a especialização também, a Tatiana, o pessoal, a gente vai conversar ainda mais sobre isso. Então, todos os pontos aqui estarão à disposição de vocês. Imagina a seguinte situação. Não sei se você já passou por isso. A pessoa chega, é muito comum. A pessoa chega e fala assim, vem a mulher dirigindo. Não, imagina assim, você está saindo para viajar com a sua família, aí sem querer, cai num buraco. Aí, pum! Primeiro dia de férias. pneu, estoura o pneu. Você tem que ficar uns 10 segundos segurando o volante, falando, isso não está acontecendo comigo. Isso não está acontecendo. Nesse momento, não dá para ninguém falar nada. Você fala, vai, 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 troca logo, troca logo. Não dá ainda. O que aconteceu é o seguinte. Imagina a seguinte situação. É muito comum no dia a dia ver se você se identifica. A mulher vem dirigindo o carro e o homem vem no banco do carona. E o homem fala assim, amor, para e pergunta que você está perdida. E a mulher fala, para que eu sei o que eu estou fazendo. E o marido fala, por favor, só parar, não custa nada parar e perguntar. E a mulher fala, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Não é muito comum a situação? Alguém já passou por isso? Ao contrário, ao contrário existe. Eu vou fazer o contrário. Nunca ouvi falar, mas já que vocês estão falando, eu vou fazer o contrário. Tá legal? Então tá, vou lá ao contrário. Então tá. Então imagina lá o marido dirigindo, a mulher fala, é só parar e perguntar. Para e pergunta que a gente está atrasado. É só perguntar no posto. E a pessoa, sou nascido e criado em Botafogo. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Pessoal, é porque está na aniversário da minha amiga, é só parar e perguntar. Sei o que eu estou fazendo. Aí na terceira vez, passei frente ao posto, a mulher fala assim, olha, só abrir o vidro, eu falo para você. O problema é falar? Abre o vidro que eu falo. O problema é falar? E aí o marido fala assim, sei o que eu estou fazendo. Deixa comigo. Só entrei na rua errada ali porque eu entrei na direita. Tenho que esperar mais uma. Eu errei. Eu sei que sem querer a pessoa se perde. Só para dar um exemplo, a pessoa imagina lá no centro da cidade e a pessoa sem querer entra na Ponte Rio Niterói. São 13 quilômetros, 13 quilômetros para voltar e ainda paga o pedágio. E a pessoa, bom, entrou ali. Não imagina que seja lá no centro. Eu falei, bota, vou imaginar lá no centro. E a pessoa quando entra, ela está na fase do choque. Ela fala assim, E tem meio segundo que isso aconteceu e você não vai acreditar. Tem gente que vem e fala assim, não falei que estava perdido? Gente, vai contrariar tudo que a gente conversou aqui. Eu sei que é bom demais fazer isso. Eu sei que é muito bom. Mas não é o melhor momento, porque isso pode dar problema. Para concluir a nossa conversa, eu tenho um último exemplo aqui para a gente fechar e ir para o nosso debate. Agradecendo já, reforçando aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Desejo realmente que essa 1h05 tenha passado rápido, mas com muito conteúdo para você usar no seu dia a dia. Esse é o ponto. E esse é o aspecto que eu trabalho nas minhas aulas. São mais de 10 horas de aula fazendo esses aspectos como exemplos do cotidiano e no mundo corporativo. E a ideia de não só a minha disciplina, mas dos outros professores. Mas para a gente fechar essa curva aqui, por mais que você saiba, muitas vezes você não está tão preparado. Pode acontecer de você sair, ninguém está livre. Fui levar meu filho para tomar a vacina ele com seis meses. O pediato falou, olha, leva no posto de saúde. Eu fui lá, minha mulher já tinha ido uma vez, eu fui na segunda vez com ela. E ela falou assim, eu falei assim, ela já tinha ido, eu falei, Aline, o posto é muito cheio. E a Aline falou assim, não, é bem vazio. No dia que eu fui, todo mundo que não foi no dia dela resolveu ir. Porque tinham 100 mil pessoas no posto. Eu falei, meu Deus. Eu virei para ela e falei assim, vazio, hein? Não precisava desse comentário, mas eu fiz. Falei, vazio, hein? Ninguém mesmo. Não precisava. Fui até lá, um monte de gente. Aí eu cheguei e a pessoa me recebeu, a enfermeira, e eu falei assim, como é que funciona? Ela falou, só o senhor dar o nome. Eu falei, o nome dele é Arthur Miziara. Ela pegou a folha e fez assim, ó. Falei, desculpa, isso é o quê? Ela falou, a lista de espera. Falei, só para eu ter uma referência, quanto tempo mais ou menos? Ela falou assim, há umas duas horas. Ele está ótimo. Fui lá. O Arthur, daí comecei a conversar com a minha mulher, o Arthur começou a chorar, minha mulher foi, amamentou ele, parou, a gente ficou lá conversando, um clima bom, e uma hora e meia a pessoa falou assim, Arthur Miziara. Eu falei, nossa, muito rápido. Rápido. É âncora, né? Duas horas. Disney faz isso, fila de duas horas. Você fala, nossa, fiquei uma hora e vinte, muito rápido. Uma hora e vinte parado? É rápido? Não pode ser? Mas a âncora na sua cabeça faz com que você tenha uma boa experiência. Então, sem problema, falou, mora e vinte parado. Eu falei, nossa, já? Cheguei lá, botei o Arthur na maca. Quando botei, a enfermeira estava de costas pegando aqui a vacina. Ela virou para ele. Aí, quando ela virou, olhou para ele e falou assim, ele mamou? Eu quase disse não. Eu falei, não. Três dias que não comi nada. Era a minha vontade de falar. Só que, porque eu sabia que por trás daquela pergunta havia algo muito complicado. Porque eu sabia que aquela pergunta tinha alguma outra intenção. isso em negociação chama-se pergunta laço. Quando a pessoa pergunta uma coisa e depois ela vem, ela fala assim, você vai ficar em casa hoje? Você fala, vou. Fica com o meu cachorro que eu vou sair? Pronto, já era. Você vai ficar em casa? Agora já deu. Então, pergunta laço, não sei, estou pensando. Fala isso. Porque a pergunta laço já era. Minha mulher fala assim, esses móveis nossos estão velhos. Eu falei, então mesmo. Vamos hoje comprar novos? Já era, já falei que estava velho, entendeu? Então, pergunta laço. Ela falou assim para mim, ele mamou? Confesso, se fosse comigo, ela falou, sete dias nem água eu bebo, se fosse comigo. Mas era meu filho de seis meses e eu fiquei com medo, eu fiquei olhando para ela. Falei assim, mamou. E ela falou, então, o senhor tem que esperar duas horas. Aí foi o choque. Aí eu tomei, falei, meu Deus. Aí eu quase desmaiei, aí eu fui andando, falei, meu Deus, aí eu comecei a reclamar. O que é isso? Pelo amor de Deus. Não, olha só, a senhora não me avisou. Eu não sou obrigado a saber, eu sei que a senhora trabalha aqui, mas eu não sou obrigado a saber. Ninguém me falou nada. Tinha que ter uma placa aqui dizendo que não pode amamentar. Sugeri no posto de saúde, não amamente seu filho. Foi a placa que eu sugeri. Não amamente seu filho. Tinha que ter uma placa dizendo que não pode... Olha só, eu sou completamente descontrolada, né? O que é isso? Tinha que ter uma placa dizendo que não pode amamentar. E eu comecei a reclamar. A enfermeira fez o que deve ser feito. Próximo, vamos lá. Falei, o que é isso, gente? Eu não sou da área de saúde, não sou obrigado a adivinhar. A pessoa tinha que falar. Aí eu fiquei reclamando. A outra mãe chegou lá, eu peguei meu filho, saí da sala, a porta era aqui, eu cheguei e saí, colei na parede e fiquei assim com o Arthur no colo na fase de negação. Falei assim, não está acontecendo comigo. Isso não está acontecendo comigo. Um monte de coisa para fazer, isso não está acontecendo comigo. E eu corto no colo, minha mulher saiu, sentou aqui na frente, eu estou com ele no colo aqui. Minha mulher olhou para mim e falou assim, está revoltadinho? Eu falei, o que foi? Não sabe ser pai, não? Pai é assim. Gente, eu nada fiz, eu estava tão tonto que eu não consegui nem responder. Eu só quero mostrar a você que não era o melhor momento, porque eu ainda estava com a curva subindo. Espere a curva descer. Depois que desceu, eu fui lá, conversei, a gente foi, conversou, ficou ótimo, passou horas, duas horas, depois não amamentou e aí ele foi lá e tomou a vacina. É entender que a gente passa por isso o tempo inteiro. E ali, no caso, era só um debate, uma discussão, alguma coisa, assim. Mas quando a gente está numa apresentação corporativa, numa negociação com o cliente, viu que a curva está subindo? Fala assim, olha, eu tenho que fazer uma ligação, já volto, coisa de dois minutos, eu preciso fazer. Olha, recebi uma ligação urgente, olha, vou pegar uma água rápido para a gente, qualquer coisa assim, fará com que você volte aquilo que realmente você foi lá definir. Você não foi lá para definir quem está certo e quem está errado em uma negociação, você foi para solucionar um problema. Achar quem é o culpado não interessa. Eu preciso que você encontre a solução para o problema. Finalizando a nossa conversa, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês aqui pela presença, reforçar que vocês já fazem parte da história da Fundação Dom Cabral, a gente quer fazer parte da sua história também, estamos à disposição para atendê-los, a ideia que agora eu respondo algumas questões, vou deixar aqui vocês muito à vontade e a ideia é que a gente converse, que traga os pontos mais relevantes do nosso conteúdo, o conteúdo não só da especialização quanto da palestra que eu encerro aqui, mas a ideia é que a gente converse para trazer os pontos ainda mais relevantes para o dia a dia de vocês. Então, desejo realmente que tenham aproveitado essa experiência, que tenham falado assim, olha, valeu mesmo ter ido lá, ter ouvido tudo isso para participar e não só usar no seu dia a dia. Agradeço demais mesmo a sua colaboração e a sua presença e espero encontrá-los nas turmas da especialização. Muito obrigado, tá? Valeu, obrigado. Obrigado.